Oi pessoal, hoje mais um vídeo, esse vídeo também é muito especial porque hoje é o dia que a Mara vai ingressar na escola dela, a Mara tá aí atrás, fala oi Mara. Oi, eu mostro mais ou menos como é a nossa roupa, como que tá, como eu falei pra vocês naquele vídeo de encerramento da escola que era mais escuro, agora como ela vai ingressar é uma roupa mais clara, coloca essa florzinha aqui, tudo tem um significado pra eles. Então agora a gente tá indo, o Marcelo tá no outro carro porque ele também tá levando a bicicleta e a bicicleta vai ficar lá porque ela vai ter que ir de trem e depois vai ter que ir ainda pegar a bicicleta. E hoje também a gente vai alugar o estacionamento de bicicleta e eu vou mostrar pra vocês e hoje o dia tá bem bonito, a gente tava chovendo, mas como eu pedi pra Deus, aí fez esse dia lindo. Então é isso, tudo que você pede de coração, eu vou colocar esse versículo da Bíblia porque realmente era previsão de chuva e tá muito bonito, tá quente tudo. Então é isso, bora lá pra cerimônia da escola. Aqui a escola é do tempo e é de mesa. E é tudo dividido nos cursos que elas vêm fazer. Aqui a escola... E hoje tem bastante carro por causa da cerimônia. Estamos indo a cortar o estacionamento de chuva. Agora deu um intervalo de 20 minutos Depois a gente volta e como eu não comi nada Comer pão e aguinha Daqui a pouco mostro mais pra vocês As criançadas ficaram lá Acabou agora a cerimônia Tudo, depois ficamos lá Onde eu gravei um pouquinho pra vocês Depois a gente subiu lá, mas só que a gente não deu mais pra gravar Nossa, o sol tá bem forte Então agora a gente só vai Alugar o estacionamento de bicicleta Porque precisa alugar E comprar o cartão do Do que mesmo? Do trem, né? Do trem que você recebe Na escola e pode ir lá E é um pouco mais barato Não é metade do preço igual aí no Brasil Que estudante paga metade Aqui não Aqui dependendo se a gente vai comprar de um mês Vai sair mais ou menos uns quase 7 mil Aí ela pode usar todos os dias Eu vou colocar 7 mil dá o que? Uns 70 dólares Eu acho que é isso mais ou menos Mas eu vou ver Eu escrevo direitinho quanto que dá Então a gente vai ver isso agora E depois vamos lá tirar foto Não tinha Sakura aí na escola dela Acho que como choveu Não tinha muito Já caiu, né? Então a gente tá indo num parque Perto de casa E vamos lá tirar foto Depois a gente vai comer Que tá com fome E o que que você tem pra falar da escola? Você gostou? Sim Quer falar mais alguma coisa? Não Ai como ela é econômica Não puxou a mãe Então é isso Então vamos lá agora Agora a gente veio aqui nesse parque Tirar foto Ó o pessoal lá comigo lá de baixo Isso aí eles chamam de Hanami Quando come de baixo aqui das cerejeiras Parece que é de uma fábrica Vamos lá tirar foto agora Não sei se dá pra ver Mas os Sakura tão caindo Ó tem umas pétalas caindo Ó vou ficar pouca lá Tá vendo? A gente tirou algumas fotos Mamãe quer pegar uma Conseguiu? Olha lá Agora lá no fundo tem um monte caindo Fica lá pegar a mala Por isso que agora já tá quase no final Porque o vento já vai derrubando Então é isso Agora a gente vai comer E eu vou levar vocês comigo Chegou a nossa comida agora Esse pão aqui é muito gostoso Ainda tem esse olhinho de oriva pra colocar Hoje eu pedi esse risoto Muito bom E a comida deles são essas daqui A Marcela resolveu cortar o cabelo E agora tem essas maquininhas Que você coloca o dinheiro E depois entrega o papel lá para o homem E corta o cabelo Agora não tá cortando o cabelo Só tem que esperar aqui de fora E é baratinho Agora eu vou passar lá na água Passa os adesivos pra colocar na tampa do vaso Aí você coloca essa bumpa do vaso E esse filetinho Aí você coloca na tampa do vaso E o racônio não tem muito thisu coisa tá Aqui o filme para colocar na janela, olha que bonitinho das estrelinhas, tem muita coisa legal no rancor, amassar ela agora lá do salão, e ela queria só diminuir o volume, né? Então eu cheguei agora aqui em casa, olha as coisas do rumo, para quem tem saudade, sarinha, vem Êndia, vem, ela gosta de brincar, a gente pegar as coisas e jogar, olha, então é isso, acabamos de chegar agora em casa, espero que vocês tenham gostado de ter passado o dia com a gente, se você gostou não esquece de dar o seu like, se é a primeira vez se inscreva no canal, então é isso gente, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, bye! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti